Hoje vamos falar de uma animação que é bastante popular mundialmente, Masha e o Osso. Aposto que muitos de vocês já viram na Netflix ou no Youtube, essa animação é inspirada em um conto de fadas russo do mesmo nome. Basicamente, a história é sobre os eventos de Masha, uma garotinha russa que mora em uma floresta com seus bichinhos, um cão, uma cabra e um porco. Mas um dia, ela encontra um urso, e mesmo que no começo eles não se entendam, ele acaba se tornando o guardião de Masha e a defendendo. Masha é uma garotinha astuta, e o urso tenta evitar que ela se meta em confusões. E hoje vamos trazer uma teoria bastante macabra de Masha e o urso, fiquem atentos, porque as verdadeiras origens dessa animação fofa são muito mais horripilantes do que você pensa. E antes de começarmos, tu tá ligado o que tem que fazer né? Dá aquela acusada no like e se inscreve no canal. É rápido, simples e fácil, e não custa nada pra vocês, mas pra gente, isso tem um valor absurdo, que mostra pro algoritmo do Youtube o quão é relevante o nosso trabalho, beleza? Então conto muito com o apoio de vocês. Vambora! Masha era uma menina com vários problemas de saúde, tanto físico quanto psicológicos. Isso gerou uma situação muito complicada em sua casa. Ela sempre tentava ser a mais amável e atenciosa possível, mas seus pais não a acolhiam e frequentemente a desprezavam, responsabilizando ela pelo tempo, dinheiro e esforço que eles precisavam desembolsar para mantê-la viva. Masha se acostumou a ser bastante dependente desde cedo e apreciava a solidão. Ela fazia longas caminhadas na floresta, conversava com os bichos da floresta e colhia flores. E um dia, enquanto fazia isso, uma tempestade surgiu e ela se desorientou. Masha conhecia bem o lugar, mas estava anoitecendo e o vento e a chuva atrapalhavam sua visão. Então, ela resolveu se abrigar atrás de uma árvore enorme, sentada ali. Ela começou a observar o ambiente ao seu redor, procurou por galhos e folhas soltas e montou um abrigo improvisado. Ela estava habituada a fazer muitas coisas sozinhas, então tinha confiança de que poderia resistir. No entanto, algo que Masha nunca tinha experimentado antes era caçar. Todas as frutas perto tinham estragado devido ao clima ruim. Então, quando ela não suportou mais a fome, começou a andar pela floresta em busca de comida. Foi assim que ela finalmente achou o caminho de volta para casa. Mas ela nunca imaginava se encontrar do jeito que estava, totalmente devastada e arruinada. Não havia vestígios de seus pais, mas ela viu marcas de sangue que fizeram temer o pior. E então, ela encontrou o que parecia ser pegadas gigantes. Pensando que não tinha mais nada a perder, Masha decidiu seguir as pegadas. Até que chegou a uma cabana. Parecia estar desocupada. Não tinha móveis e estava cheia de poeira e teias de aranha. Masha estava esgotada. Ela não conseguia mais caminhar. E assim, sentindo-se sem saída, ela se sentou em um canto e começou a soluçar. Eventualmente, ela pegou no sono, esperando que alguém pudesse socorrê-la. Infelizmente, o pior aconteceu. Masha foi despertada por um barulho estrondoso. Ela abriu os olhos e o que viu bem na sua frente, a deixou paralisada de medo. Era um imenso urso de pelagem marrom, mostrando suas presas aguçadas como sinal de sua fome insaciável. Masha nem teve chance de reagir. O urso a engoliu em apenas alguns segundos. No dia seguinte, guardas florestais chegaram à cabana para averiguar. Encontraram alguns pedaços de pele e carne, além de um crânio humano destroçado. Eles relataram aquela cena como a pior cena de terror que já tinham testemunhado. Parece que, depois que os guardas divulgaram sua história nas notícias, o estúdio encarregado da produção de Masha e o urso se inspirou para criar um desenho animado com sua própria versão da história. Na versão deles, eles suprimiram todas as partes sombrias e macabras da história e suavizaram o relacionamento entre Masha e o urso. Este é o desfecho dessa história de terror. Masha foi vítima de um ataque brutal de um urso faminto que invadiu sua cabana durante a noite e a devorou sem piedade. Os guardas ficaram horrorizados com o que viram e tentaram alertar as pessoas sobre o perigo dos ursos selvagens. Mesmo que essa história não seja verdadeira, nunca conseguiremos ver o urso que cuida da Masha da mesma forma. Sempre estaremos esperando que ele eventualmente se revolte contra ela e crave suas presas afiadas na carne da pequena. Mas me diz aí rapaziada, o que vocês acharam da teoria? Concordam ou discordam? Deixa nos comentários. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, hein? Ative o sininho para que você não perca nenhuma teoria assim que sair no canal, beleza? E lembrando, isso é apenas uma teoria, hein? Até o próximo vídeo. E corta! E corta!